Bom dia Leste, Norteste, Minas! Alô, G.A.! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Norte, o balanço geral! A partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó! É com o BG, é com o BG, é com o BG! Vem comigo! Não me abandonem, terça-feira, 6 de junho de 2023, o BG já está no ar, com imagens ao vivo da câmera do TV Leste, instalada no prédio da emissora, aqui mostrando, aí ó, da Vila Rica, em perspectiva Vila Bretas, o que que é essas nuvens, que são, que são, que são, que são, essas nuvens? Nuvens de frio, bem carregadas, nuvens de frio, traz o vento frio, está frio, né, diretor? 24 graus de temperatura, nosso diretor é o nuviólogo, ele, ele informa sempre sobre as nuvens. Não, está frio, né, rapaz? Coloca para mim, se você conseguir, diretor, imagens do nosso Wellington Cunha, ao vivo! Olha só, rapaz! Olha só, senhoras e senhores! Será que está frio lá em cima, Lamonier? Eu estive lá sábado, estava judiando o frio! Alô, Jules! Alô, engenharia! Obrigado, Cunha, pela imagem, mostrando a pedra negra! Nossa, em Vituruna, viva a em Vituruna, né? Viva o Leste e o Nordeste, viva o balanço! Umidade relativa do ar varia entre 43% e 95%. Vem comigo, que tem informação no ar! E o balaio está cheio, ó!